Olha o lançamento pro careca batida! A posição legal! E mandou pro gol, num primeiro momento anulado pela arbitragem. Vamos ver essa jogada, a bola. Com Wellington. Tem a possibilidade do empate, o Fortaleza bateu! Não tinha como chegar o Diogo. Agora o Pikachu reclama. Foi chutado ali, ó. Segundo tempo, ele contra o Diogo Silva. Wellington Pau. Já tinha destacado, né? Semana pra lá de especial de Copa do Brasil. 17 graus a temperatura no Rio de Janeiro. De muita torcida, o ABC, super campeão potiguar. A cabeça, Arrascaeta, Isla, que passe por elevação, Bruno! Subiu a bandeira, não vale o gol do Flamengo. O Alessandro... Diego, linda jogada, linda jogada! Tentou tocar, voltou, Arrascaeta! Gol! Gol do Flamengo! Que linda jogada do Diego! Bruno Henrique... Bruno Henrique enfiou, voltou, Everton Ribeiro, que passe, Gabriel! Gol do Flamengo! Festa na Gávea, na Zona Sul! Na favela... Arrascaeta, de primeira, Renê cortou, Bruno devolveu, voltou, Bruno! Gol do Flamengo! Já castiga o ABC da... Na ponta para o Everton Ribeiro. Bola só tocada atrás, cruzamento, Arrascaeta! Gabriel! Gol! Do Flamengo! Alô, alô, Evair! Gabriel, bom passe para o Thiago! Atenção, olha o Pedro! Gol contra! Gol! Três, quatro, cinco... Vitinho enfiou para o Everton Ribeiro, sai mal a defesa, atenção, Michael! GOOOOOOOL! De um Flamengo show no Maracanã! Pode brindar, Michael. O sexto gol é dele! Mais uma vez em ação, e Platanarte, depois acho que a Cibar, Dinuarsuna, Boating, uma das caras do field. Milner com o médio mais recuado, Nabi Keita. Jame Milner é o vocal defender, ele vem todo o caminho, não é? Super delivery, não é? Bola por Luka Bacchia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele se torna um pouco, não tem a chance para o Liverpool para voltar para o jogo. Simicas, e é Mane! Mas, o que é isso? O que eles têm um gol, e eles têm um a route para o jogo para o jogo. Simicas, simicas, simicas. O que foi um jogador que foi, Minamino terminou com um simples... A boa entrada... E o Juvicic... O Rostos-Molte... A classe entrada... Come to stand... E o Juvicic... O Juvicic... 2 maus... E o fantástico... E o Juvicic... E o Basteira... Van Dijk... Ele ganha... A chance... Oxlade-Temperling... Reducing... 2,5m... Van Dijk...